Olá pessoal tudo bem sejam todos bem-vindos a mais um vídeo tutorial onde eu tô mas eu vou aqui apresentar pra vocês o power rangers mate morfim ou mais morfim então como eu ia dizendo pra vocês esse vídeo aqui é dedicado a uma inscrita no meu canal ela pediu carosamente para que eu fizesse um vídeo desse jogo pois eu achava muito difícil e aí que uma fã dela foi a porcentagem né a pergunta pra mim se tinha como hackear essa porcentagem é deixado já ser por cento para fechar talvez mais rápido bom deixa eu explicar uma coisa para vocês que para hackear ou seja chitar vou colocar chitar né vai ficar mais elegante chitar o o a porcentagem não tem como tentei de várias formas não consegui mas existe uma outra forma para você conseguir ok é o que vai nele aqui no fim você consegue chitar né deixa ele sem aí usa a porcentagem vai ser por cento mas o pouco que eu joguei não senti uma diferença não tá pessoal eu joguei do fim do começo até o fim né achei que é um jogo interessante porém no meu filho não foi ensinada bom aí você depois deixa no comentário aí também tá porque eu tô aqui para ensinar vocês aqui como fazer se chitar esse negócio né esse jogo e essas porcentagem é além da porcentagem pessoal dá para chitar tudo aqui no jogo tá como a é bom né né a energia não sei como explicar isso é o power dele e a e também as pontuações ok vamos dar início aqui os bolas aqui mas eu tô aqui mais nada o retoso o jogador e clara pra vamos Teddy estava ao qual você tinha de novo tá pessoal mas em que tiver pessoas anteriores também vai funcionar devo ok como é que eu vou conseguir colocar aqui de lado acho que eu vou ter que treinar um pouquinho não consigo tentar o marco aqui aí fica melhor para todo mundo ver né um pouquinho pra cá tá certo o que o pessoal ou você já sabe como funciona né você no computador zinho procurar o que você quer chutar no caso do emulador esse sinal de mais aqui o desenho de um joystick tem que abrir para um pouquinho e pronto vai ficar assim me bagunçadinha porque eu estou eu diminui tá pessoal ó tá bom mas é que não quer ver nada não vai poder visualizar até se vai ficar difícil vai ter uma algumas horas que ele vai sair daqui da tela mas não se preocupe não voltar o mundo vai dar no meu outro só eu vou deixar assim mesmo se não fez um vai ter você se confundir aí depois deixa a ser que eu acho que até assim tá bom né abri muito não tem que abrir por causa disso aqui ó o endereço né da memória eu vou deixar assim tá bom vamos continuar então ó e quando vocês abrirem ele vai clicar em quatro partes clique aqui no baixo clique em baixo para quem não viu ainda nos vídeos anteriores como fazer algumas configurações aí eu aconselho você dá uma assistida antes de continuar aqui tá pessoal é mas não tem muito segredo não até que tá ótimo eu gostei muito dessa cor de rosa aqui vou jogar com ela que ela joga o arco e vai longe hoje eu achei bacana bom tá aqui na tela só ver o pau aqui nós vamos aqui a ele agora vou trazer o chequeinho agora para a frente da janela é aqui como vocês vão fazer aqui ele vai estar valor exato né você explica que tem valor exato colocar valor inicial desconhecido dá o primeiro scan tá é depois do primeiro ensinamento a vocês vão ver que valor exato de novo clicando nele vai fazer isso aqui ó o valor escolher o menor seu valor de incrementado deixe ele selecionado agora que nós vamos fazer vamos perder esse valor aqui do paulo então vamos lá botar um inimigo aqui de qualquer potencial pronto vamos lá botar um pouquinho trabalho que eu tô com a tela inteira aqui o primeiro vocês vão aqui ó para o scan vai aparecer os valores né o endereço de memória agora vou continuar vou fazer isso aqui até a gente achar o valor exato mais uma vez mais uma vez mais uma vez tá demorando para achar o que será e aí eu acho que deu alguma coisa lá daqui pessoal Selecionei certo aqui, pera certinho, será que não está aceitando? Ah, acho que tem alguma coisa errada aqui, viu? Não foi selecionado corretamente, não. Espera aí, eu vou ter que fazer o seguinte, porque essas alturas já era para ter funcionado já. Deixa eu morrer. Ah, dá risada, mas que nem eu por último e melhor, hein? Acho que a tela grande que eu coloquei, mas acho que não tem nada a ver. Agora, você já sabe como é que faz, né? A onda incrementada. É, acho que agora deu certo. Parece um número grande lá. Ué. Tô entendendo por que não tá postando ela. Vamos ver. Vamos ver. Tem alguma coisa errada aqui. Tem alguma coisa errada aqui, tá? Não. Tem alguma coisa errada aqui, né? Ah, vamos ver. Tem alguma coisa errada aqui, né? Ah, tá bom, não é? eu vou tentar chutar mas pessoal não era para fazer isso aqui não eu não sei o que está acontecendo o começo não deu certo porque como está pequenininho aqui ó realmente é com os dois aqui mesmo se for colocar 50 ele vai aumentar vai aumentar sozinho eu vou ter que levar ela apanhar de alguém a esse que mesmo pronto pessoal já deu certo desculpa então pessoal não sei realmente aconteceu aqui a primeira vez que acontece o nosso número enorme aqui na chave não era para ficar assim tudo bem é então é tudo em vista se esse peito já se código né criando esse chefe a nós vamos nomear ele vai a gente não confundir colocar paulo vocês quiserem colocar suas coladas aqui então não é necessário power bom aí se quiser bloquear para não até que limita vocês marcar suas caixinhas aqui tá desse jeito aqui como eu estou fazendo é agora vou fazer assim ó vou poder mexer no colocar para você não vai tirar um negócio aqui vou deixar desse jeito também bate talvez fizeram aqui embaixo aqui ó escolhe isso aqui ó colocar zero deixa não valorizar aqui mesmo tá dessa vez é o primeiro o que é o primeiro que é o primeiro a que você vai colocar aqui ó eu deixei já tá achando é hoje meu gente está com muita tinga tá preguiçoso que ele é possível para já o valor do morrer gente pronto já achamos o valor rapidinho por cima também tinha sido rápido no começo eu não sei porque ele fez isso mas tudo bem agora não podemos colocar qualquer valor a mas antes disso o nome né não é necessário como já falei outra hora mas vamos colocar é escolha pronto vai mostrar um pouquinho né aí 20 nós vamos colocar aqui por exemplo antes de espera aí que eu esqueci esse bait você vai tirar cidade vai colocar dois baita porque a numeração dependendo do que você colocar aqui ó ele vai até 100 até 150 passou de 150 ele não vai mais que não reconhecem bate aí você tem que colocar as duas partes para cima tá com cada um bate porque ó vou gente vou colocar dois mil vocês quiserem então eu vou colocar dois mil como se já tivesse feito dois minutos de ponto assim que eu matar alguém que precisa marcar a caixa não se não vai ficar infinito e não vai ir e as fotos que ela ganharam você não vai ganhar não tá o percorrer do jogo bom então eu tenho um esquema feito aqui para jogar por enquanto aí a passagem nós vamos ver assim que chegar no final dessa fase aqui eu matava lá tá vendo a 2010 ó 10 pontos tudo bem agora eu me falo dois mil é um desde aí e que você poderia ser colocado né só usar o lá para Vou mostrar pra vocês, ó... A flechinha... Ixi... Tá tão mal, hein? Agora sim, agora dá pra... Dá pra ir tranquilo. Aqui... Vamos continuar aqui... Esse jogo... Legal... Maravilhoso... Agora som... Power Ranger! Vamos no final... Agora tá fazendo a junção do robô... Agora vamos bater rapidinho... Agora tá cheio mesmo... Deixa eu ver o bônus... Bônus! Cadê o bônus? Bônus! Bônus é muito bom não, pessoal... Tá lá... Já perdi um... Dois... Três... Ai, eu sou mal aqui, viu? Tá aqui, pessoal... Tá vendo essa porcentagem... 63 não tem como... Aqui que é... Cheitar... 63%... Nós vamos fazer o seguinte... De novo lá no cheating guine... Nós vamos marcar... O que tá aqui, ó... Antes do 30... Barra 30... Tá vendo, ó... 19... Aqui tá o segredo... O novo scan... É um novo scan... Pronto! Vamos lá... Continuar ali ao jogo... Vamos pro leve dois... Eu vou continuar com ela... Eu... Deixei o bicho me pegar ali... Propositalmente, tá... Pra vocês verem que aí... Ele pode continuar ativo, tá... Ai... O cara é afogado... Eu vim aqui... Da pis... Da pis... Da pisão aqui no jogo... Vou... Vou... Vou show... Vou... Do... Ah... eu já queria fosse pular os carinhos tem uns inimigos aqui é folgado pra caramba né eu lembro de você pula se você não acertar ele vai se acertar agora entendi porque ela disse que a minha escrita que ela disse que era difícil mas esse código aqui não precisa nem de consertagem nenhuma só pra chegar até o final eu salvei ele só nesse esquema Megazord vamos lá Megazord, agora com você hein vamos lá Megazord tá amarelando hein morrem, morrem não paralisou, ah coitado ah coitado toma, toma, morre de novo, morre de novo dieve o a e a a I 17 Pronto, nós temos o valor Esse aqui, que eu mais vou colocar Vamos colocar Deixa eu ver Pode ser até qualquer número, viu Qualquer nome Ah, você deixa sem descrição mesmo, né Ou então põe password Não, password seria outra coisa Coloca a porcentagem, vai Pontuação, coloca assim, ó Pontuação Não é necessário, tá, pessoal Vale lembrar Eu quero ilustrar aqui Pontuação Da Porcentagem Então vamos colocar aqui, ó 100 Desse jeito aqui Dá ok e Trava essa caixinha aqui Toda vez que vocês fecharem Essa tela Aqui vai estar zerado Vai estar dois zeros Como se fosse infinito, tá, pessoal Em outro No caso aqui Essa porcentagem vai estar Número 100 Aqui, tá Não sei realmente Que Se tem influência Se tem influência Em alguma coisa Nesse jogo, tá Porque eu joguei Do começo ao fim Eu não Com ele normal Com apostagem de 100% Eu não vi nenhuma diferença Eu acho Não sei se eu também Apesar que eu joguei Outro nível E Depois tem um final Diferente aí Eu joguei no hard Não sei se foi por isso também Tá Mas Pra quem quiser Tentar aí Tá Pra levar Que não morre não Vê que só Vê não A vantagem Se você chutar o jogo No caso das vidas Do jogo Você não morre Aí Possível Pra você salvar Até mais fácil O jogo, né Mas pra quem tá Tendo dificuldade Quem quer Ficar zoando Um pouquinho Eu aconselho Pra quem nunca Jogou esse jogo Jogar ele Normal Primeiro Tentar fechar ele Primeiro De modo normal Sem tuque nenhum Aí você Fechou A mesma Mas pra zoar Põe um toquezinho É só pra Ficar brincando Tá bom pessoal? É um jogo interessante Eu assim É Não faz muito meu estilo Gameboy, né Eu gosto de jogos assim Apesar que eu apoio Jogos antigos Jogos antigos Jogos novos Jogos novos Né Em plataforma Novas Como 128 bits Daí Gamecube Esse que eu tô falando Gamecube Playstation 3 Playstation 3 Playstation 4 Tens ai Mas Não faz meu estilo Mas é É bem capaz De trazer meu canal Aqui Desses jogos ai Tá bom pessoal? Bom Ficando Ligadinhos ai Tá bom? Açando o sininho ai Se inscreva Se você não é inscrito Pra ficar polito Das novidades Tá bom Logo logo Eu vou estar trazendo Aqui pra vocês Final Fantasy Final Fantasy 12 Ok Talvez Talvez Em primeiro lugar Final Fantasy Se não me engano Acho que é um 5 Né Vou ensinar vocês Como cheitar ele É Eu só vejo Eu já fechei esse jogo Eu já zerei ele Muito bacana Né Vou ensinar vocês Como cheitar ele Pra deixar tudo 100% Com o XP Já no auge Né Consegui as melhores armas Com o Shaking Game Só que E melhorar ele também Só que É Vale lembrar Aqui nunca jogou Esses jogos É bom É bom Jogar ele normal Pra não Pra não perder a graça Né Bom Vamos concentrar aqui agora No jogo 6.010 Acho que vou apelar um pouquinho Pra seguir Opa Bônus Bônus Game Tá ok Pessoal E se possível Talvez eu faça um Shaking Game Também com Com o Final Fantasy Também O mais recente O Final Fantasy 12 Enfim Tá bom Opa Posterior também Se for possível Né Tava vendo os vídeos Aí no YouTube Achei bacana Talvez eu traga Aqui pro meu canal Olha lá Tá vendo Como falei pra vocês Fica zerado Ó Tá vendo Fica zerado Como se fosse infinito Né E aqui já fica Caricando 100% Tá Valendo lembrar Que eu não sei Se isso aqui Tem alguma influência Ah Se vocês anotam O password Da tela também Tá aqui o password 0216 Ah Depois com esse troco Aqui nem precisa Nem passo hoje Né pessoal Mas só pra brincar Mesmo Força rosa Não sei nem Isso que ela fala Não é nem do mais Nossa Bichinho chato Hein O pessoal aqui Acho que é melhor Opa Já poliu Não sei por que Que ela agachada Não tem como acertar As pernas que vem Aqui no chão Mas dando voadora Dependendo da altura Quando cair Tá certo Que ela agachada Com Que ela agachada Não, fazia chatas, hein? Não, fazia chatas. Não, fazia chatas. Não, fazia chatas. É tão fácil jogar, ainda mais com esses nutrientes em mãos. legalzinho esse somzinho aqui que eu escuto aí que nós estamos escutando no caso aqui da musiquinha lembra muito o nintendinho né o pessoal aí mais mais velho veterano aí de ninguém me acha e tentar entender o que eu tô falando e conhece sabe que eu tô falando interessante o que esse esse jogo né o cartuchinho dele e embora é tão pequenininho né e consegue armazenar tanto tantas informações né isso aí é como é que a gente não tem uma tecnologia tá 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 avançado oi 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 eu sou oi 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 eu acho que é melhor do que eu só tenho nossa tô eu tenho aqui ó olha a minha de mim viu tudo por cento o bom de alguém conhece o simulador reconhece o dono é o mestre dos jogos pessoal é antigamente quando eu era moleque né eu jogava pra caramba não era viciadão mas antigamente sabe o que o pessoal me chamava estava mestre dos jogos que ninguém conseguia me tirado do jogo era mais como é street fighter brincadeira pedi até pra me deixar eles ganhar nem me lembra de mim fora os truques que eu achava pra bular os jogos quando eu não uso as coisas mesmo nem tava muito quando era difícil oi 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 cara chato olha bem ali ó agora Nossa, que violência. Como ele é violento. Por que tudo isso? Nossa. O levador todo. Nossa, o mundo de vida, você viu? Olha aqui. Nossa. Bombar aí. Muito escorte. Por que ele vai com vida infinita? Nem... Não se faz com isso aqui. Vamos fechar esse jogo, pessoal. Mas... Vamos fechar. Vou encerrar ali mesmo, depois do truco. Mas... Tá tudo jogando mesmo. Não custar nada, né? Não custar nada, né? Rapaz, bichinho chato, hein? Ah, sumiu? Que bacana. Não sumiu não. Onde eu passei isso aqui rapidinho. Hoje eu tô apanhando. Engraçado. Olha. Tô mal, hein? Tô mal, hein? Ah, tá. Tem que fazer isso aqui, ó. Jogo de... 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 De controle. Você faz assim, hein, pessoal. Você pula. Dá um toquinho. Vai dar um toquinho pra frente, entendeu? Ó. Entendeu? De essa forma aí. Esquecido. Esquecido. E controlar também a altura do pulo dela. Pulo dela. Por exemplo, ó. Ó. Aí segura o botão. Parecendo o botão no dedo com uma perca lá. Vou mais alto. Esquecido. Por que eu tô apanhando? Ué. Bora a musiquinha? Tô cortado. Não é eu. Eu morreu. Tô moceguinho. Tô moceguinho. Tô moceguinho. Tô moceguinho. Tô moceguinho. Vem cá. Vem cá. Pegada na sala. Vai dar uma vó adora. Eu vou fechar sem você. Ó o Gordon. Tô mocegoinho. Fiu. Quatro tem no chão. Vem cá. Ah, ele falou Hard Mode. Aí tem um finalzinho, é isso mesmo, essa porcentagem aí pessoal, não tem nada a ver não, aí tem que colocar aqui no options no modo Hard, aí tem que aparecer mais ou menos no finalzinho, tá, só isso. Bom pessoal, vou ficando por aqui com mais um vídeo tutorial, com chitinguinho, espero que vocês tenham gostado, não esqueçam de curtir meu canal, curtir meus vídeos aí, dá um like, inscreva-se, aciona o sininho, e também ajuda a divulgar aí meus vídeos, tá ok pessoal, compartilha com seus amigos, seus familiares, tá ficando bastante verdade aqui os vídeos aqui no canal, muito obrigado e até o próximo vídeo, valeu.